Oh meu deus do céu! Mano foi assim que aconteceu com o meu charmeche! E com a câmera também! Deixa ele chegar perto! Deixa ele chegar aqui perto! Calma ai, calma ai! Deixa ele chegar perto! Misericórdia! Eu não posso ter um nude espaço nessa casa! Vai quebrar radiador! Vai quebrar, vai estourar o airbag! Ajuda aqui Adin! Vai, vai, vai! Ah não faz isso não mano, vai cair tudo, vai quebrar tudo! Vai agora gente! Vai, vai, vai! Eu nem posso correr não viado, vai cair! Léo, vai jogar Léo! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Vai, vai! Segura, segura, segura! Vai cair, vai cair! Solta! Caramba! Não era pra eu cair! Caramba! Meu Deus do céu! Que medo que deu da minha câmera! Mano, deixa eu limpar esse negócio aqui! Virou um bagaço! Agora sim mano! Mano, começando mais um videozão pra vocês! Aqui velho! No canal do Adahort! Rapaziada! Mano! Vocês viram o vídeo que meus amigos tacaram meu chevette de cima desse penhasco aqui! De verdade mano! Deu duas voltas e meia e parou de pé! Não sei como velho! Meus amigos é retardado! Eu amava meu chevetinho mano! De todo o coração! E velho! Hoje eu vou tentar arrumar ele! Sai daqui! O que tem que fazer? Duvido, duvido! Para de ser besta! Ai meu Deus! Esse é o toque! Esse é o... Oh! Oh que legal! Ué? Ai meu Deus! Vai botar fogo no viado! Quando você cai de rabo em cima do... Se é, você vai cair cincado ali no viado! Já pode ter sutil! E mano! Vamos arrumar aqui o chevetão! Ó! Chamei o guiche rapaziada! Que nós vai buscar o chevette! E vai levar para a oficina! Mano! De verdade! É agora! Deixa eu não falar assim! Você devia ter chamado o lixeiro não guiche! Ei! Pera aqui moleque! Que tonto! Mano! Desacredita! Desmerecendo o chevetinho! Demite ele! Eu vou demitir! Tá demitindo! Mano! De verdade! Tá aqui o chevet! Eu tentei fazer ele ligar rapaziada! Não deu certo! E eu tentei desde ontem! Você não pode entrar no chevet não! Por que? Não cabe suas ganhadas! Ei! Mano! Nós vamos levar para a oficina! Como? É desse jeito aí que entra? Não! Ai meu Deus! Cuidado não! Cuidado! Vai se machucar! 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 Vai amassar o carro! Vai amassar o carro! Mano! Vamos colocar o chevetinho rapaziada em cima do guincho! Ô nego! Pode engan... Engancha em algum lugar aí! Arrasca! Tá louco! Não vale mais nada! Aí! Engancha em algum lugar aí! Vamos puxar ele! Não vale muito Coronado! Todo mundo usou si! É! Coronado! Isso não vale nada e nós vai enganchar você então! É! Nós vai pegar esse gancho aí! Você vai ver onde que eu vou! O chifre! É! Mano! De verdade! Eu tô aqui por lixão tá moço? Porque não tem conserto! Ô Coronado! Você está demitido! Você está demitido! Eu estou mais gaiado viado! Mais gaiado! Pô rapaziada! Então é o seguinte! O que que eu pretendo fazer com o chevette? Vou levar pra piscina agora, mano, vou tentar arrumar ele, tipo assim, fazer ele ligar, tá ligado? Ali a parte de cima, onde ele amassou muito, é complicado ficar dentro e tipo assim, se machucar porque fez um vinco assim. Ontem eu bati a cabeça, mas tá dando até agora. Nossa, não tem como entrar aqui dentro. Não, tá ruim. Aí que eu tava pensando em fazer coisa, rapaziada. Se eu conseguir fazer o chevette funcionar, que é o... Mano, se eu conseguir fazer funcionar o carro, tá ligado? Eu quero cortar ele e deixar ele conversível, tá ligado? E eu quero, mano, andar com ele, tá ligado? Na rua. Hã? Andar na chuva, parece 3D, né, pega tudo. Ai, meu Deus. Não, você se morre, meu. Não tem brisa. Pode puxar, nego, pode puxar. Aí, ó. Nossa, mano, brabíssimo, véi. Sério. Só vê se você não enxerga nada, porque não tem para-brisa, não tem limpador mais. Tem sim, ó, só não tem vidro. Ah, tem mesmo. Já tá rodando então. É, rapaziada, tamo começando a puxar aqui, ó, o chevetinho. E eu juro, mano, Renato, ele vai me pagar, mano. Ele vai pagar, tipo, com todas as parcelas do que acontecer com o chevetinho. Mano, sabe o que eu quero fazer? Eu quero, mano, pegar a mó dele, rampar isso aqui, derrubar na piscina. Eu quero fazer qualquer coisa, mano. Eu ainda, rapaziada, não sei o que eu faço com o Renato ali. Ai, vai pegar tudo por baixo ali, ó. Cuidado pro meu carro, tá? Um pouquinho de pegamento. Mano, vira. Hã? Um pouquinho de pegamento. Vai pegar? Toma cuidado com ele, senão vai amassar, tá? Ei? Cuidado tá pegando... Ai, 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 allah, tá quebrando o meu carro! Meu Deus do céu. Nossa, vai puxando, vai puxando. É o lugar de enganchar ele pra puxar, amassou. Ele tá fazendo errado. É mesmo? mano meu Deus do céu mano olha o Renato juro você vai me pagar mano deixa nos comentários aí que que eu faço com o Renato Renato mano eu juro que você vai me pagar vai 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 juro gente o que que eu faço com o Renato fala para mim que eu não sei o gato acelera tudo se chevete seu já andou mais de guinjo do que normal sabia você tem razão eu tenho você não fechar a porta que vai bater ela na árvore e vai amassar tudo é e aí eu tava subindo rapaziada ó top 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 nossa mano de verdade Renato mano olha que ele veio com meu carro mano acabou com aqui ó aperta o turbo aí ai meu Deus do céu velho bom já subiu aqui o guincho e mano eu acho que não tá fechando por causa do cinto ó ó agora vai fechar não fechou mano eu acho que vai ter que colocar uma corda para segurar a porta pessoal mano tá andando a porta abre aí aí motoqueiro motoqueiro passa e dom mano tem que tomar cuidado mano vai ter que amarrar alguma coisa para abrir ele não vai abrir não vai fechar quer dizer que não vai abrir não já não tá abrindo mesmo mano vamos subir lá vamos vindo para o guincho vamos partir lá para a oficina e é isso mano o chevetinho vai voltar deixa algum plano mano maléfico para mim fazer com o relacionamento mano juro que você quer dizer esse carro aí eu tô cinquentão agora maluco fala de novo que vai ser divertido vamos levar no guincho vai arrumar vai ficar perfeito bora como que você vai fechar eu consegui fechar esse cara é muito bom aí ó quem quiser um guincho aí ó ele consegue até fechar a porta do carro batido hein eu não tava preocupado com o motoqueiro antes agora que fechou eu tô me fechou porque vai abrir né é verdade eu acho melhor passar a porta tá saindo de casa o monstro e os dois bocó mano aqui em casa tá entrapalhada velho ai chevet não me deixa meu deus do céu olá mano que tá aqui ó ó ó o ó o bruno da deep web aí deu certo bora lá bora lá vai que eu vou com você fechou olha do jeito que ele está dormindo eu poderia botar fogo em você agora renato você está acordado hein renato Pega o álcool lá. Pode? Pega a isqueira agora. Renato, estou indo levar o meu chevette. E essa é a hora perfeita. Às vezes nem precisa queimar, senão, cara. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Não sei o que eu faço. Gente, tem que levar o chevette lá. Na oficina. Vamos nessa. Ainda não acredito. Sabe o que aconteceu isso? Eu vi. Tipo assim, o Renato... Olha aí, dá vontade de... Ah, não sei. Chegamos! E aí, nego? Você acha que dá jeito ou não? O que você conseguiu fazer? Mano, eu não. Sabe o que o Renato fez? Eles, moleque, lá em casa? É. Pegou o carro, capotou ele no precipício. Lá de casa. E sabe o que eu quero que você faça? Liga ele. Só pra fazer funcionar? Fazer funcionar ele. Às vezes, fazer funcionar, não é conseguir andar com ele de boa. Aí eu quero desamassar o teto ali ou serrar tudo o teto dele pra deixar ele conversível. Top? Dá um jeito. Vai dar um jeito? Vamos. Olha a cara dele de usar ele, mano. Pera aí, deixa eu ver assim. Falar pro senhor, só pra você onde eu vou enfiar ele. Vixe. O carro tá tudo aqui. Aqueles vim? Não, não. Não abre. Joga aí em qualquer lugar, só que tem que ir. Esses aqui também. Pode deixar na rua. Não vai sem não. Pode deixar na rua, qualquer lugar que você deixar ele. Ó, o charbetinho chegou. E nós já vai aguardar ele. Mano, bagulho de soltar o bagaço, véi. Meu Deus do céu. Será que você vai dar conta de ligar? Funcionar? Funciona? Eu tô marando. Sério? Sério que funciona mesmo? Porque o meu medo ele não funcionar, tá ligado? Tipo, não funcionar nada, nada. A carcaça dele já era. Ai, chevetinho. Ela vai fazer você consertar. Aí, ó. Tá descendo o bichão. Mano do céu. Entra lá, manobra. É só acelerar. Ixi, eu não sei como que ele fez pra fechar essa porta aí. Eu acho que você vai ter que entrar por dentro o para-brisa. Ele tá no entrando o carro. Hein? Foi, foi. Ai, conseguiu. Conseguiu entrar? Misericórdia. Vai, vai, vai. Tá dando pra dirigir ainda? Ó, pega. Deu certo, mano. Deu certo. Ai, freia. Meu Deus do céu. Olha ele. Saiu correndo ainda. É só bater mesmo. Pode sair. Pode bater, pode bater. Aê. Aê. Com um pouquinho de jeitinho de força, tá certo. É, e tem que bater também. Uma coisa de cada vez. Vamos ver o motor. Mano, é só abrir e ver se tá fácil. Não, lá no porta-malas. O motor tá rolando aqui. Ver se tá fácil. As coisas aqui pra cima, a panelinha que tava aqui em cima, eu guardei também. Viu? Fácil, só ligar a bateria, vai virar a chave, bateu, pegou. É, quebrou o cabo. Aí ele olha e fala. É isso, quebrou o cabo. Mas tá fácil de resolver? Não. Não, mas eu não. Ele olha pro carro capotado e tá fácil de resolver. Aquele carro foi a mesma coisa. O cara capotou e deixou ali pra ele arrumar, ó. Então tá bom, então. Amanhã, amanhã vem aqui. Eu só queria deixar aqui já pra você meter o pau e é nóis. Tá ligado? O pau, amarrinho, cartelo. Cuidado que se bater alguma coisa de tipo aí vai amassar, vai ficar caro prejuízo. E não tem limpador de para-brisa, mãe. Já tô vendo ele conversível. Mas vai fazer esse carro conversível. Mas tem que fazer funcionar. Se funcionar, não é faz. Se não, aí já era. Eu tô vendo aí que montar. Ó, essas partes aqui, ó. Se você quiser arrancar tudo, fazer uma limpa, pra deixar ele mais... Né? Mais tudo, né? Vixe, Maria. Oi, tinha um cupim aqui. Um cupim? Cupim de ferro. É que você não viu, Renato. Você conhece ele, mano. Ó, aqui, Renato. Tinha um amigo seu aqui, um parente. Vixe, Maria, esse carro aqui. Ele morreu. Depois capô, soco. A chave dele não existe? Lembra que era na chave de fenda? A chave de fenda. Você deve ter a chave dele aí, certeza. É, não. Tem. Lembra que era um pluguezinho? Aqui, ó. Olha o pluguezinho dele aqui, ó. Ah, tá aqui. Isso. Viu? Tá afundado ali, não tá? Ó, esse aqui é pra trocar a marcha, ó. Isso aqui é importante, ó. Isso aqui, deixa aqui. Vai ficar menos 20 reais agora que eu arrumei. Então... Mano, eu lembro que eu fiquei assim quando eu tentei encaixar aquela peça ali. É assim, difícil encaixar essa peça. Não afundou pra dentro? Ela afundou. É, então. Tá difícil? E é mó ruim encaixar, mano. Eu fiquei assim, não porque? Eu fiquei deitado assim no chão e tentei, tentei, não consegui. Eu falei, ah, vou levar lá, palma. Conseguiu? Eu seguro o banco pra você. Eu sei que é difícil. Vai, bora. É bem no amarelinho, né? E tá afundado, não tá? Tá, mas é já não. Rapaziada, ele tava averiguando ali. Já colocou aquele cabinho. Ele pensou que ia ligar agora, mas teve um bagulho de motor de arranque também que soltou. Aquele cabo da bateria quebrou. Então, mano, vou deixar com você, na hora que tiver top, top, você dá uma ligada, eu venho pra cá e não vou ver se funciona. Não funciona aí. Fechou? Serra. Eu gosto de serrar. É, nossa, vai ser top. Mano, deixa eu ver se o Tim já tá alinhadinho. Ainda não, velho. Nada, nada. Não desse jeito que ele... Alinhado, tá assim, ó. Parece que ele tá capotado. Mas, mano, de verdade, tô feliz já que eu trouxe ele. E, mano, deixe muito nos comentários, rapaziada, de verdade, alguma vingança pra fazer com o Renato, mano. Pode ser qualquer coisa. A ideia mais manipulosa que você tiver, mano, deixa nos comentários aí, porque, velho, eu vou fazer. Eu juro que eu vou. Mano, tem que ser um bagulho de foda, tá ligado? Eu tava pensando, tipo assim, igual eu tava pensando em um dia, colocar uma árvore, uma árvore dentro da banheira do Renato. Tipo assim, com um montão de terra, tá ligado? E não arrancar, mano. Deixar a árvore lá dentro, colocar a terra. Plantar mesmo. Uma árvore, tipo, desse tamanho, assim, uma árvore mesmo, tá ligado? Eu não tava falando isso pra mãe, não. É, não, é porque não vai caber. Mas, tipo, uma árvore grande. Ali, daquela ali, ó. Daquela menor, ali. Isso, aquela menorzinha ali, ó. Tipo, de verdade mesmo. Só que eu acho que não seria a um nível, tá ligado? Ô, louco. Plantar no meu banheiro. Não, eu sei. Não, mas, tipo assim, mano. Ele tacou um carro, capotado, tá ligado? É, é. Mano, deixa ideias de vocês, mano. Deixa ideias aí, porque quando vocês querem pensar no bagulho manipuloso, mano, vocês conseguem. Então, deixa nos comentários aí, demorou? Nego, valeu, brigadão. Vou partir nessa. É nóis. E já na manhã, aí, volta. Manhã bem, que eu já dou a partida. Fechou, então. Quero ver. Mano, até isso. Vou deixar no vídeo pra quem você gostou. Deixa o like. Valeu, falou aí. Tchau.